Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou a missionária Luciana Santos e esse aqui é um videozinho informativo para os membros do meu canal. Se você tá vendo esse vídeo é porque você é membro do meu canal. E eu vim aqui pra te falar que esse final de semana eu já tô preparando a viagem, né, pra poder voltar lá pro meu sítio no Rio de Janeiro. Então devido a essa movimentação pra viajar, né, aqui em casa tá uma confusão de arrumação de mala, de tanta coisa que tá acontecendo aqui. E aí eu vim avisar pra vocês, pra vocês ficarem ativos aí no grupo de membros, pra vocês me ajudarem, né, pedir ajuda de vocês, pra vocês ficarem firmes, pra vocês não desistirem, não pararem jamais. Nós somos imparáveis, né? A gente pode passar por lutas, problemas, mas a gente não para. Então eu vim aqui pra pedir pra vocês, pra vocês continuarem me ajudando, continuarem aí dando essa força que vocês estão me dando. Eu vou ficar ausente no domingo e na segunda-feira provavelmente, porque já vou estar na metade do caminho, né, são 1.500 quilômetros daqui dessa casa onde eu estou vivendo, é minha casa aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro, na cidade de Pati do Alferes, aonde eu vou fixar minha residência novamente no meu próprio sítio lá, que já era da minha família há muitos anos. Então nós estamos indo pra lá pra edificar. E por isso, o nosso canal aqui, ele vai trocar de nome, né, ele vai ser Vida Viva Missionária Luciana no sítio, ou Vida Viva Missionária Luciana na roça. Então eu aceito aí sua sugestão, se você puder me dar uma sugestão de nome novo, porque os vídeos do canal agora vão ser todos voltados para a roça. Se você gosta do conteúdo de roça, de ouvir falar sobre cavalo, vaca, galinha, pescaria também, porque lá tem pesqueiro, né, perto. Fora, perdão, eu tô muito gripada, gente. Fora os pontos turísticos que tem lá em Pati do Alferes, porque é uma cidade turística, maravilhosa a minha cidade. Então eu vou pedir pra vocês, pra vocês darem sugestão aí no nosso grupo de membros, né, deixa seu comentário aí, dando sugestão pra mim, me ajudando, em nome de Jesus, tá bom? Ai, perdão. Muito gripada. Saúde. Então esse é meu videozinho, que eu deixo pra vocês, tá, meus amores. Essa gripe tá forte, mas nós vamos superar tudo em nome de Jesus, tá bom? E se você puder me ajudar, deixando seu comentário, deixando aí o seu like, eu já agradeço por você participar desse grupo de membros, né, e eu quero colocar mais coisas pra ajudar meus membros, mais pra frente, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Muito gripada, gente, muito gripada. Eu amo vocês todos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito mesmo. Que Deus prospere, guarde, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, muito mesmo. Muito mesmo, em nome de Jesus. E que vocês sejam prósperos, sejam abençoados e que principalmente vocês tenham um encontro com esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz pra nos salvar. Que Deus tenha um encontro contigo, em nome de Jesus Cristo, tá? Continua orando por mim que eu vou sarar dessa gripe e vou viajar. Eu creio que até terça-feira eu já tô caminhando pra lá, pelo menos na metade do caminho, né? Aí eu gravo o videozinho e mostro aqui pra vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Vem pra cá, amigo, me ajudar. Vem pra cá me ajudar a arrumar bagunça, arrumar as malas. Vem, amigo, me ajudar, amiga. Vem, miga, me ajudar aqui a arrumar as malas. A gente também tem um encontro lá no Instagram, tá? Vida Viva Miss Luciana Filgueiras, lá no Instagram. Deixa um recadinho pra mim lá no Instagram, tá bom? Que eu também vou mostrar tudo pra vocês por lá, pelo Instagram. A viagem toda. 1.500 km, tá? Eu vou eu, meu esposo e meu cachorro. Vai ser top essa viagem. Vai ser aventura, aventura, aventura. Tá bom? Beijo no seu coração. Paz na tua alma. Tchau, tchau, tchau. Tchau.